Bem, squirt, traduzindo para o português, é esguicho, tá? Bem, na anatomia da vagina existem duas glândulas ali embaixo, bem na entrada pertinho da vagina, que se chama glândula de Bertolini. Ali, o que que acontece? Ali é que é produzido aquele líquido que deixa a mulher lubrificada. A mulher que consegue fazer o squirt tem uma quantidade maior que essa lubrificação naquela glândula ali. Mas não são todas que conseguem, tá? E isso não precisa ser um problema para aquela mulher que não consegue. Ela tem que desencarnar disso. Se ela não consegue, não conseguiu, não tem problema. Então, o que que acontece? Ficou muito popularizado por causa dos filmes pornográficos, né? Mas a gente tem que saber que filme tem edição, tem corte, aí a mulher vai lá, introduz um líquido na vagina. Na hora de voltar a filmar, ela expulsa aquele líquido. Então, tem toda uma técnica. É teatro, né? Mas existem mulheres que conseguem? Existe. Com certeza existe, mas não são todas. É porque teve até um amigamento que disse que isso era impossível, que o larino é tudo efeito especial do hormônio, então... Sim, são efeitos especiais, mas existem mulheres que conseguem. Inclusive, o squirt, ele pode variar de 5ml a 900ml de líquido. Um litro! Quase um litro! Imagina o cara lá lambendo e... O cara morre afogado! Morre afogado! Muitas mulheres confundem esse squirt com urina, mas não é urina. Não, o gosto é diferente. Aí eu já não sei. Porque você tomou urina. Não! É! Como é que tu sabe que é a diferença entre o gosto de urina e o urina?